Se essa comissão só tem a função de dizer sim ou não ao projeto. Deputado relator Vinícius Carvalho, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, presidente Rodrigo Martins, bom dia aos demais deputados presentes e todos que foram convidados para poder participar desta audiência pública e todos que estão participando diretamente de ambos os lados deste debate. Só quero fazer aqui uns registros iniciais. Eu fiz aqui uma consulta ao presidente sobre a participação de algum órgão oficial, algum órgão de governo ou de Estado para poder participar. E me disse que o Ministério Público do Distrito Federal, da Defesa do Consumidor, eles foram convidados e se recusaram a participar da audiência pública. É lamentável. É lamentável que a postura, se foi isso mesmo que aconteceu, por parte do Ministério Público, para com a Câmara dos Deputados, para com esta comissão, tenha sido esta. Teremos outras audiências públicas. E eu sugiro ao presidente da comissão, Rodrigo Martins, que façamos à procuradora-chefe do Ministério Público o convite para que ela designe alguém do Ministério Público para poder participar das próximas audiências públicas. Porque se nós vamos diretamente até o órgão de defesa do consumidor do Distrito Federal, que é o Ministério Público Federal, e a resposta que se tem para esta comissão, para esta casa, é que não mandaria o representante, então tem alguma coisa fora de sintonia. E certamente não é o trabalho feito por esta casa de audiência pública. Vou fazer aqui umas perguntas. As primeiras perguntas eu vou fazer para o Sr. Fabrício Klein, o seu sobrenome, cadê o Sr. Fabrício? Representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras. Aí o presidente Rodrigo vai definir como é que serão feitas as respostas, se após todos falarem. Aí fica a critério de V. Exª. Quantas cooperativas operam hoje no Brasil com seguros? De que forma elas atuam? Eu estou falando para a vossa senhoria, Sr. Fabrício, mas vou pedir para poder passarem a cópia das perguntas para a vossa senhoria, para poder ficar melhor. Sim, sim, sim. Atuam com seguro mútuos. Segunda, uma das questões mais discutidas em outros países, em matéria de seguros mútuos, diz respeito à forma jurídica das entidades ou instituições ou instituições que comercializam. Qual a sua opinião sobre o uso da forma de associações, ou seja, de pessoas jurídicas sem finalidade econômica, para a comercialização desse tipo de seguros? Terceira. Quais seriam as vantagens e as desvantagens da adoção de forma jurídica da cooperativa para a oferta desses seguros? Volto a repetir para a vossa senhoria, que não há necessidade de descrevê-los, porque vai chegar à vossa mão. Quarto, se isso de fato ocorresse no PL, vossa senhoria acha que esses seguros poderiam ser comercializados pelas cooperativas de crédito? Sim, para o terceiro. Ou acha melhor que o PL exija a constituição de uma cooperativa específica para seguros? Quinta pergunta. Como se daria a constituição de reservas e provisões técnicas por essas cooperativas de seguro? Sexta. Seria necessário ou importante a previsão no PL de um fundo garantidor de cooperativa de seguro, semelhante ao já existente fundo garantidor do cooperativismo do crédito, o FGCOP? Tem mais duas perguntas para a vossa senhoria. Tratando-se de um tipo específico de seguros, de seguros, vossa senhoria considera mais adequado que o segmento de seguro mútuo e cooperativo seja supervisionado pela SUSEP, que já fiscaliza o setor de seguros convencionais? E a última para a vossa senhoria. Em se adotando a cooperativa como forma jurídica possível para a oferta desse tipo de seguro. Vossa senhoria entende que poderia ser aplicável o regime jurídico da defesa do consumidor para esse tipo de seguro? Não lhe parece que excluir completamente esse ramo novo dos seguros que estamos aqui debatendo prejudicaria muito aos contratantes de seguro de suas entidades? Então, essas perguntas para a vossa senhoria e já farei aqui, presidente, para os outros representantes. Todos os demais representantes que são o senhor Raul Canal, Luiz Carlos Neves, senhor Calbi Moraes, Cíntia Souza dos Santos e Gabriel Borges, Calbi, perdão, Calbi, perdão, Calbi Moraes. Então, todos os cinco convidados a participar da mesa, essa pergunta cabe aos senhores. aí fica ao critério dos senhores fazerem a devida resposta aqui ainda no momento dessas considerações. Então, vamos aqui. Primeira, para os cinco que eu citei agora nesse momento. Como está juridicamente constituída a sua entidade? Qual a natureza jurídica? Volto a repetir que não tem necessidade de vossa senhoria se copiarem porque essas perguntas chegarão a vossas mãos. Segunda, vossa senhoria entende que sua entidade tem finalidade econômica? Em caso de sobras ou lucros da entidade, o que é feito com esse resultado? Terceira, no resto do mundo, atividades como a de sua entidade, ainda que denominadas de formas diferentes, são consideradas como seguro, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista jurídico. Aqui no Brasil, no entanto, vossa senhoria sustenta que essa atividade de proteção não pode ser considerada como seguro. Que fundamentos respaldam essa posição de sua entidade que contraria o que existe em mais de 70 países? Quarta pergunta, não lhe parece que a atividade desempenhada por sua entidade se encaixa perfeitamente, por exemplo, na figura do seguro mútuo que era prevista no Código Civil de 1916? Que diferença técnica e jurídica vossa senhoria vislumbra? No que diz respeito ao seguro mútuo, vou abrir só um parêntese aqui quanto a fala de uns apresentadores que o fizeram, no Código de 1916, no capítulo específico e na seção quarto de seguro mútuo, aqui no artigo 1467, ele fala aqui o seguinte, falando de seguro mútuo, Código de 1916 não foi recepcionado pelo Código Civil de 2002, o código anterior. Artigo 1467, nesta forma de seguro, em lugar do prêmio, os segurados contribuem com uma cota necessária para ocorrer as despesas da administração e aos prejuízos verificados, sendo omissos os estatutos, presume-se que a taxa das cotas se determinará segundo as cotas do ano. E no 1466, fala aqui, pode ajustar-se o seguro pondo certo número de segurados em comum entre si o prejuízo que a qualquer dele advenha do risco por todo ocorrido. Em tal caso, o conjunto dos segurados constituem a pessoa jurídica a que pertençam as funções do segurador. Só fiz uma transcrição do texto do Código Civil antigo e não foi recepcionada essa seção no Código atual. continuando a quinta pergunta. Uma das questões mais discutidas em outros países em matéria de seguro mútuo, seguros mútuos, diz respeito à forma jurídica das entidades ou instituições ou comercializam. Uma das alternativas que, inclusive, é prestigiada em outros quatro projetos seria admitir o uso da figura das associações. Contudo, no direito brasileiro, essa figura jurídica sempre foi dedicada a fins não econômicos. Vossa senhoria não acha que isso traria uma enorme distorção no uso dessa natureza jurídica? Sexta, uma das grandes preocupações quanto à atuação de suas atividades e que, inclusive, justificou a existência do PL número 3139 2015 que estamos aqui debatendo é a garantia de que os contratantes desta proteção automotiva ou veicular diante disso gostaria de saber que tipo de garantias jurídica e financeira os membros segurados de sua entidade possuem de recebimento dos valores de indenização em caso de sinistro? Sua entidade tem algum tipo de provisão ou reserva técnica? Como ele é fixado ou estabelecido? sétima outra grande preocupação diz respeito a estrutura de governança de suas entidades na condição de associações hoje não há praticamente nenhuma regra sobre isso diante disso vossa senhoria não acha que seria imprescindível que essas entidades a oferecerem seguros estejam sujeitas às regras sobre governança? Como hoje são outra pergunta oitava como hoje são escolhidos os seus dirigentes? Há algum tipo de processo seletivo ou exigência de formação e experiência profissional? não lhe parece imprescindível que haja regras sobre isso? Nona pergunta como é gerido o patrimônio de sua entidade? Quem decide o quanto deve ser alocado para o pagamento das indenizações? Como é definida a política de aplicação ou investimento desses recursos? não lhe parece imprescindível que haja regra sobre isso? Décima pergunta na sua opinião o PL deve fixar o número mínimo de membros ou integrantes de sua entidade? Não seria melhor deixar a fixação do número mínimo de associados para a regulamentação? 11 como deveria ser supervisionado este segmento de seguros mútuos? não lhe parece mais adequado que esse segmento de seguro mútuo e cooperativo seja supervisionado pela SUSEP que já fiscaliza o setor de seguros convencionais? e a última pergunta não parece a vossa excelência ser necessária a criação de um mecanismo de garantia aos contratantes destes seguros tal como ocorre com o seguro perdão tal como ocorre com o fundo garantidor de crédito FGC e do fundo garantidor de cooperativismo de crédito o FG COP então são as perguntas que eu faço para as vossas senhorias que vieram e no momento oportuno definido pelo presidente que tenhamos as respostas e quero deixar claro que todas as perguntas feitas foram feitas por nossa consultoria técnica pelo doutor Fabiano Jantalha que inclusive esteve conosco na missão oficial em Londres obrigado eu queria só solicitar os vou deixar ligado até a próxima